Eu tava tentando decidir qual é a melhor ALP do CS2, e aí eu decidi fazer esse vídeo aqui pra vocês, onde a gente vai analisar todas as skins de AWP já lançadas no CS. Vamos inspecionar elas, vamos olhar em game, vamos tentar chegar aí nas skins mais belas de ALP pra você que tá pensando em comprar uma skin de ALP pro seu inventário do CS2. Bom, recentemente eu falei aí de facas Doppler e Gema Doppler, de facas Fade, vamos falar agora das AWPs do CS, que é um item importante pra quem puxa ALP, pra quem quer comprar uma skin de ALP pra poder equipar aí do lado CT, do lado TR. E se eu gostar do resultado desse vídeo, da gente tentando montar aí também um ranking das melhores ALPs do CS, eu vou fazer outros vídeos pra tentar rankear todas as outras skins das outras armas, AK, M4, as pistols. Desde o beta do CS2 eu tava pensando já nessas ideias de vídeo, mas algumas skins estavam mudando, e agora eu acho que as mudanças nas skins por parte da Valve aí vai diminuir bastante, eles já consertaram a maioria dos bugs. E eu penso que todas as skins de ALP já estão aí redondinhas, algumas mudaram bastante, tá, comparando elas no CSGO. A própria Gangneer pra mim, ela tá com uma textura um pouco diferente, tá, um pouco mais escura na sombra. No geral, assim, um pouco mais realista parece do que ela era no CSGO, sabe, a forma que a luz reflete aqui na skin, cara, no CS2 tá muito insano. Mas essa aqui é uma AWP de quase 60 mil reais, então é um item que poucas pessoas têm acesso. Então com esse vídeo aqui a gente vai ver basicamente todas as skins de AWP do CS e tentar decidir aquela que tá melhor entre as mais baratas. Eu acho que vai fazer muito sentido, tá, por exemplo, pensando qual ALP que eu compraria se eu não tivesse como comprar uma ALP Gangneer ou uma ALP High Tier nesse momento. Qual que eu escolheria, vou pensar e vamos decidir no vídeo de hoje. Bom, então vamos lá, como é que vai funcionar? Eu vou olhar aqui com vocês na página de Inspect todas as AWPs, aquelas que forem um pouco mais belas, a gente vai olhar também em game no CS. E depois eu vou preencher essa Tier List rapidinho no final, que você pode depois tirar uma print. Então eu vou começar com a última ALP lançada no CS, que é essa AWP Black Neely. Eu já de cara não quero nem inspecionar, ela é uma skin bem básica. A AWP Duality foi lançada antes dela, saudades daquela do Dolore, né, essa daqui foi a que substituiu. Essa já quero dar uma olhadinha só pra ter certeza que ela não tá, assim, entre as piores. E eu gostei até dessa ALP, ela é interessante, mas não tá entre as melhores. Essa Chromatic Aberration foi uma ALP que ninguém gostou muito, apesar dela ter sido lançada aí com a raridade vermelha, né. E tipo assim, eu acho que ela combina com inventários bem temáticos, se for um inventário rosa e tal, usar ALP vai ficar legal. A Desert Hydra é uma skin que, tipo assim, sempre que eu olho, me surpreende. É uma AWP muito linda, desde que ela foi lançada, na minha opinião, ela tá entre as mais belas do CS. Mas essa daqui já não é uma ALP muito barata, né. A primeira ALP cara que aparece aqui pra gente, hoje, em Factor New, tá passando de 10 mil reais essa WPzinha aqui. E ela é sensacional, né. Top demais, essa daqui eu gosto. Bom, pop ALP, vai ter muita ALP assim, entre as skins de ALP do CS, né, com uma cara meio antiga. A Fade, na minha opinião, é uma das que se destacam no CS2, ela melhorou bastante comparado com o CSGO. Mas essa aqui não é uma ALP barata, ela em Factor New, tá custando na casa aí de quase 5 mil reais. Se você quiser com um pouquinho mais de Fade, ainda tem que pagar um overpay, né. Então assim, não é uma das AWPs mais baratas. Por esse preço, eu não sei se ela entrega tanta qualidade assim. E tem muita skin de ALP que eu acho meio tosca no CS, essa daqui é uma meio tosca. Essa, essa esqueleto, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, não faz muito o meu estilo. Ela não é tão realista assim. Em game, até vai bem, né, mano. Com uma luva legal ali e tal, fica boa. Essa WP Capilar, pra mim, tá entre as piores, assim. ALP Containment Breach, eu acho muito linda. Galera gosta de colar furo holográfico de anti-werp no scope, né, aquele verde, fica irado. Essa é uma skin que é bem interessante, tá. Eu acho ela bonita, ela não é tão baratinha assim. Bom, próxima da lista, indo desde as mais recentes, é a ALP Gangner. Essa WP aqui, cara, é a minha favorita hoje em dia, galera. Principalmente porque combina com o meu kit, meu eventar azul e tal, né. Mas, ela é um caso à parte, né. Ela e a Dragon Lore são as skins de ALP mais caras do CS. Ultimamente, uma ALP Gangner tá custando mais do que uma ALP Dragon Lore em qualquer float aí de comparação. Isso por causa da raridade dela, né. Ela é bem rara mesmo. Existe em menos quantidade do que a WP Dragon Lore. E junto com a Gangner, tinha lançado a ALP The Prince, que dizia ser, tipo, uma Dragon Lore barata, né. Não tão barata hoje em dia. E, tipo, por mais de 15 mil reais em Factor New, eu acho que tem escolhas melhores que custam até menos, tá. Em vez da WP Príncipe. Essa aqui é uma escolha que já fica mais insano em game, aparentemente, se você comparar lado a lado. E custa só mil reais em Factor New. Eu acho que falta um pouco de cor pra outras ALPs, tá. Essa daqui é uma ALP que tem bastante cor, tem uma tensão. Eu acho que tá entre as melhores ALPs aí, até mil reais. A Alpa Teres, bonita e barata. A WP Nenuar, das mais baratas, eu acho que é a mais insana de todas, tá. Essa aqui é uma que eu teria, por exemplo, se eu fosse comprar uma ALP Budget diferente pro meu inventário, que eu achasse maneira. Essa ALP Acheron, não gosto muito, bem baratinha. A WP Pau, também não gosto muito. A Mordes é uma escolha bem barata também de ALP, mas não é das melhores. Essa ALP Onitage, eu acho irada. No CS2 ela tá bem bonita. Essa é uma outra que eu teria, se eu tivesse que comprar uma ALP barata e ficar só com uma. Essa daqui é uma escolha boa, velho. Aí vai vir umas que eu não gosto tanto agora. Essa Feverding, eu acho meio me... A WP Phobos, bem horrível. Elite Build. Elite Build, só se você não quiser gastar nada em ALP mesmo. Hyper Beast, das baratas. É uma das mais insanas. Essa daqui é uma que eu já tive no passado. Tipo assim, se você não pode gastar muito em uma ALP, essa é uma das a se considerar. E tá muito bonita mesmo. A ALP Medusa, eu acho que perdeu o seu brilho ao longo do tempo. Ela era uma skin mais desejada no passado, hoje em dia. Tipo assim, mais ou menos, né? Ela caiu um pouco aí no ranking, digamos assim, depois que ALPs mais belas foram lançadas. E essa é uma skin que eu gostei muito por um tempo. Já tive com Titan holográfico no Scope. Já considerei comprar ela com quatro Titans. Mas no geral, eu acho que ela é uma skin meio apagada assim, sabe? Tipo, tirando quando você inspeciona, ela é meio apagadona, sabe? Mas é isso, né? É a Medusa. Tipo, é lendária, mas muito preço pro que entrega. A opção em Léo, uma ALP boa e barata também, bem bonitinha. A WP Orm God, uma opção baratinha e bonitinha até. A WP Menor, nunca gostei, mas também não tá entre as piores. Aí temos a Corticeira, mais ou menos. A Alp Dragon Lore, a Alp mais famosa do CS, com certeza. Que por muito tempo ficou muito hypada, ainda é muito hypada. É um item que, quando alguém vê dentro do CS, reconhece logo de cara, né? Então, ela é, sem dúvidas, uma das mais simbólicas aí, mais importantes. Se não a mais importante skin de Alp do CS. E antes da Dragon Lore, tinha sido lançada essa Alp Pink DDPatch. A Alp, as imóveis das antigas aí, é a minha favorita. Electric Hive, que não é uma Alp tão boa assim, mas também não é feia. A queridinha Headline, que no CS2 tá bem mais ou menos. E aí, chegando nas Alps mais antigas do CS. Peach Viper, a Safari Mesh. A WP Graffiti, entre as piores essa daqui. A Alp Lightning Strike, uma das mais antigas skins de Alp do CS. A WP Boom, a primeira Alp que eu comprei no meu inventário. Primeira skin de Alp que eu tive, mano. É muito antiga mesmo. Só não é mais antiga que essa Alp Snake Camo. Bom, agora ficou muito fácil montar essa tier list aqui. Vou colocar as que eu mais gosto no God Tier. E as piores no Tier D, que seriam as mais feias. Eu vou começar pela minha Alp Top 1, que não tem como. A Gangneer, pra mim, é a mais insana. E não tem como deixar a Dragon Lore longe ali. Tipo, Top 1, Top 2 hoje em dia ali. Pau a pau. No God Tier, em questão de visual, eu achei a Desert Hydra superior, por exemplo. Do que todas as outras Alps, tirando a Gangneer e a Dragon Lore. E eu sempre gostei muito da Asimov, tá? Eu acho que a Asimov é uma skin God Tier Budget, cara. Não é muito cara e ela é muito insana. E muito original, assim. Muito famosa no CS. E eu vou começar o Tier A com a Medusa, que eu acho que é uma skin legal. Eu já tive uma história com ela, não tem como não colocar a Medusa ali, né? Logo depois da Medusa, vou pôr a WP Prince. E das que eu mais gostei, assim, Alp Wildfire, Alp Onitage, não tem como não pôr ali. E acho que a Hyper Beast. Essas Alps são insanas, são A Tier, por um preço baixo. E aí, continuando as Alps que eu acho muito lindas. A Lightning Strike, mas acho que não chega no Tier A aqui dessas outras. Gosto muito também a WP Phase, acho que no CS2 ficou bem bonita. Essa tá muito insana mesmo, a Containment Breach. E vendo hoje com o Calming Game, eu gostei muito da Neo Noir. Acho que a Alp Boom também é uma das skins mais legais aí pra botar nesse Tier. E tinha uma outra que quase me conquistou, quase merecia entrar, mas eu vou acabar colocando elas pra baixo, tá? Essa é o Esqueleto. Eu acho que a Alp Ateris é uma escolha barata e bonita ao mesmo tempo. Vou pôr aqui a Alp Duality, né? Uma das últimas lançadas aí que é boazinha. E pra terminar aqui o Tier C, podemos arrastar a Headline, a Chromatic Aberration, a Fever Dream. Eu acho que não cabem muitas outras aqui. Acho que falta uma ou outra e o resto vai ficar no D Tier. Eu acho que a Mortis e essa menor podem vir aqui também. E eu tô pensando aqui, mano, a maioria que ficou embaixo vai entrar no D Tier. Eu acho que essa corticeira ainda se salva. A Electric Hive e a Sun Léo também, eu acho que não merecem entrar ali no final do ranking. Mas aqui, das piores agora, mano. Da melhorzinha pra pior. Olha, aqui não vai se salvar muitas não, mano. A maioria, eu não curto nem um pouco dessas skins que estão aqui nessa última lista. Eu vou colocar aqui mais ou menos o que eu acho delas. E é, seria basicamente mais ou menos por aqui, assim, ó. Essas que sobraram, tipo assim, não comprem. Eu acho que elas não valem muito a pena. Talvez a Ormigod até fique aqui entre as melhores, tá? Mas o resto, assim, é isso. Pra mim é isso, cara. E tá bom, é claro que as que ficaram ali no topo são as mais caras. Mas isso é um reflexo da demanda ao longo do tempo, né? Das pessoas querendo comprar as skins mais raras. Desejando elas muito mais do que as skins menos atraentes e mais baratas, né? Mas eu acho que ficou um tier list bem equilibrado, cara. Se você buscar comprar aí uma das Alpes que tá no tier B pra cima. Tem opções ali mais baratas e opções mais caras, obviamente. E todas são belas. É isso que importa, na minha opinião. Você escolheu uma skin que você acha que é bonita e combina com o seu inventário. Comenta se você concorda ou discorda comigo desse ranking. Dragon Lore ficou em segundo lugar. Gangneer em primeiro. Mas isso é porque eu sou dono de uma Gangneer. Provavelmente se eu tivesse só uma Dragon Lore e não tivesse uma Gangneer, eu colocaria ela no top 1. Então não tem muito o que falar, né? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Falou. Relativo. . .